Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O país já se vai habituando aos contextos singulares que têm exigido o melhor das nossas Forças Armadas nos anos passados e hoje ainda lutamos contra a pandemia de Covid-19, que deu visibilidade às capacidades de resiliência e de adaptabilidade da instituição militar e agora mesmo a disruptiva e gravíssima situação internacional provocada pela invasão e agressão militar da Ucrânia pela Federação Russa e todos os riscos e ameaças que adveem desse conflito, novamente reforçam a exigência e o foco nas nossas capacidades militares e, por isso, a primeira nota que tem de ser dada é que este é um bom Orçamento para a Defesa Nacional que reforça o investimento. E demonstro o que afirmei. Em comparação com o Orçamento de 2021, neste Orçamento a despesa consolidada orçamentada atribuída à Defesa Nacional aumenta em 27,9 milhões de euros. Assim, este Orçamento de Estado atinge mesmo o valor orçamentado mais alto dos últimos sete anos, com um montante superior a 2.450 milhões de euros. Isto é factual. A trajetória é, por isso, claramente positiva a nível do Orçamento da Defesa Nacional e do investimento das Forças Armadas nos últimos anos. E, para isso, basta recordar que, em relação ao Orçamento do Estado de 2015, o último a ser apresentado pelo PSD e pela direita, este Orçamento de 2022 que hoje debatemos encontra-se reforçado em cerca de 200 milhões de euros. Não há comparação possível. Este é um Orçamento que assegura o cabal cumprimento das missões programadas e em curso, mas também dá garantias aos nossos compromissos com a União Europeia e, em primeiro lugar, com a NATO. Em matéria de projeção de forças, quando e onde necessário, como já hoje está uma companhia de atiradores mecanizada na Rubénia numa missão de dissuasão, tendo em conta a situação de guerra na Ucrânia e o concurso português na defesa de todo e qualquer aliado nato face a qualquer ameaça. Também continuamos totalmente comprometidos com o reforço do investimento em defesa, em sintonia com os aliados, mantendo por enquanto a meta nacional de que a despesa na esfera da Defesa Nacional possa atingir 1,68% do PIB até 2024. É evidente que não esgotamos o nível de ambição que queremos para as nossas Forças Armadas e para todo o universo da defesa nacional neste Orçamento do Estado. Temos pela frente o horizonte da 15ª Legislatura e não faltarão oportunidades para o debate de opções e escolhas que devem presidir ao caminho do reforço do investimento em matéria de defesa. Debates aprofundados, a bem do interesse nacional, como esperemos que venha a ser o da revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional e muito particularmente os que estão temporalmente mais próximos, ninguém ignora a janela de oportunidade que se abra com a revisão da Lei de Programação Militar e da LIM e esperemos poder transformar esse momento numa oportunidade, num sinal claro de ajustamento e de investimento na defesa nacional. Paralelamente ao Orçamento é necessário continuar a investir no melhor das nossas Forças Armadas, valorizar os recursos humanos, valorizar a família militar e valorizar a condição militar. E essas são prioridades do Governo e também do Grupo Parlamentar do PS. Não esqueceremos as causas e reivindicações dos deficientes das Forças Armadas ou dos antigos combatentes e também por isso noto que neste Orçamento do Estado se reforça em 5% a despesa na assistência na doença aos militares e muito menos os homens e mulheres que hoje envergam o uniforme e que estão em serviço ativo e merecem toda a nossa dedicação. A nível do aumento de efetivos tem-se notado uma recuperação ao longo dos últimos três anos, mas existem desafios e dificuldades estruturais e conjunturais e por isso precisamos de continuar o reforço das condições de recrutamento, retenção e reinserção, nomeadamente atualizando o Plano de Ação para a Profissionalização das Forças Armadas, de que a Sra. Ministra foi Recordadora Científica e cujo horizonte de medidas terminava em 2021, mas que foi necessariamente afetado pela pandemia, e creio que todos o concebemos, e onde já estava inclusivamente prevista, como a que hoje nos anunciou que será concretizada nos próximos meses, só não será provavelmente quando o PSD entender, isso já percebemos, a criação dos quadros permanentes de praças no Exército e na Força Aérea. Também é importante a implementação do regime de contrato especial e aproveito para questionar a Sra. Ministra sobre avanços nestas matérias. Por último, saudamos uma medida de relevo que a Sra. Ministra já destacou e que valoriza a carreira militar e repõe justiça desvirtuada durante pelo menos uma década. Trata-se da regularização das promoções nas Forças Armadas. Oficiais, Sargentos, praças e militarizados vão poder finalmente usufruir dos benefícios inerentes às promoções ao longo de 2022 e não somente no final do ano. Termino, Sra. Ministra, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dizendo que se este é um debate em torno do reforço do investimento em defesa, é esse o caminho que este Orçamento prefaz. Muito obrigado.